Ele tem uma posição que acho que é a melhor para ele fazer o melhor desempenho possível, que tem que ver com jogar nessa posição de área que foi a que ele fez durante a temporada anterior nos Estados Unidos, na MLS. Ele foi uma das figuras do seu time, Cincinnati, que jogava com essa estrutura muito parecida com o que a gente pretende fazer. E além disso, ele tem uma técnica e uma compreensão do jogo que pode fazer algumas outras funções. Eu sinto que ele pode trabalhar de meia, de meia perfil invertido. Incluso eu não falei isso com ele, mas eu acho que ele pode trabalhar como um doble volante na zona central da construção e fazê-lo com um perfil canhote que agora com a leção de chapa não tem mais características. Mas eu sinto que a sua melhor versão aparece quando ele joga perto da linha, da amplitude ao campo e principalmente explota suas virtudes técnicas em golpes, em um contra um, para ganhar esse ancho de campo que sempre é preciso ganhar.